Fernando Mototurismo, em julho de dois mil e vinte e quatro, este aqui é o hotel onde estamos hospedados em Prudobé, no extremo norte do Alastra, como eu falei anteriormente, nada aqui é de alvenaria, tudo é de contêiner, então nós estamos hospedados neste hotel e os apartamentos estão neste contêiner branco aí atrás, então vamos dar uma entrada lá para vocês verem como são as instalações, é uma gracinha, maravilhoso, quentinho, bastante aconchegante, aí estão as nossas motocicletas e aí nós vamos adentrar para ver como é o nosso apartamento por dentro, valeu? Vamos lá, a entrada é bem por aqui, nessa escadinha, quando a gente entra, todo mundo por obrigação tem que tirar os sapatos, deixar aqui fora, ou então calçar umas meias de plástico aqui, se quiser entrar um sapato, calçar umas meias de plástico, caso contrário tem que deixar os sapatos aqui fora, viu? Como aqui não tem nenhuma rua assaltada, é tudo de chão, em sarra e brita, calçado todo mundo, é tudo sujo, já tirei minha bota, vou entrar só de meia, certo? São os apartamentos aí, 34, 33, nós estamos no 40, tudo isso é apartamento, e lá na esquerda também tem apartamento, sanitário, lavanderia, estou no 38, não estou no 40, deixa eu ver se eu posso entrar aqui, vou entrar aqui, essa é minha hospedagem, eu e o Pedro, estamos aqui, pode filmar, está ali, dormiu, dormiu, deixa eu abrir aqui, a gente tem a visão aqui das motos lá fora, certo? Eu estava dormindo e postando aqui, dormiu, dormiu, aí está aí, e aí, está gostando da hospedagem aqui? Eu estou, a gente pode ficar hoje aqui também não? Você quer mais uma noite? Já lavou minha roupa, foi? Oi cara, eu estou cuidando direitinho, ô rapaz, lavou minha roupa, minha roupa de viagem, esse é o caça de bala mesmo, pois é pessoal, a hospedagem aqui é sensacional, apesar de ser dentro do container, a gente imagina que é ruim, mas é perfeita, nem dá para perceber que é dentro do container, não precisa de aquecedor, acho que ar condicionado também não precisa, cara, muito, muito boa aqui, me surpreendeu, também, me surpreendeu, nunca tinha me hospedado no container, massa, lindo, lindo, valeu? É isso aí, formando para você e dando uma vida como é a hospedagem aqui em Prudobei, Expedição Alaska, carimbada e assinada por Jesus, viu? Chama, chama, você está doido, bora, bora, hein?